Música Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida Nossa acolhida fraterna a todos os romeiros, devotos, devota da Senhora Aparecida Que nesta manhã de segunda-feira correm ao Santuário Nacional Juntos queremos celebrar e apresentar a Deus nossa vida com uma grande ação de graças Nossa acolhida também a você de casa A você que nos acompanha através do Aparecida ao vivo pelo nosso portal A12 Alegria estar com você, permitir que sua casa, o seu ambiente se torne também Extensão do Santuário, presença do amor de Deus E certeza também do amor maternal de Nossa Senhora na sua vida Juntos queremos rezar, celebrar, apresentar a Deus a nossa vida Com uma grande ação de graças e um louvor Nós apresentamos durante esta nossa Eucaristia as intenções, as preces, os pedidos Que foram deixados aqui no Santuário Nacional Pelos muitos romeiros, devotos Que passaram durante este final de semana Durante a manhã do dia de hoje E aqui no Santuário apresentaram as suas intenções particulares Nós também rezamos com as intenções que são apresentadas nos comentários Durante a nossa transmissão Que a mãe Aparecida acolha em seu amor cada uma das preces, pedidos Que são deixados aqui no Santuário na Casa de Nossa Senhora E rezamos ainda pelo aniversário natalício de Dom Marco Aurélio Rubiotti Bispo de Itabira em Minas Gerais E também pelo aniversário do Cardeal Dom Sérgio da Rocha Arcebispo Primaz do Brasil, de São Salvador na Bahia Rezamos também pelo aniversário de Alina Teixeira Rote Neves Rezamos também com as Romarias do Estado de Minas Gerais E do Estado de São Paulo Rezamos também pelos fiéis falecidos Rezamos pelo sétimo dia de Ana Cláudia Lopes Silveira Pelo seu descanso eterno, pela sua família Para que Deus os conforte e os console A liturgia de hoje, nesta segunda-feira Ainda do formulário da 29ª Semana do Tempo Comum Nós ouviremos a respeito da confiança Que deve ser depositada sempre em Deus Caminhar na confiança e certeza De que Deus nos prepara aquilo que é melhor Ao ponto de vista dele, que é nosso Pai e Criador E nos quer felizes, realizados Em união perfeita e estrita com Ele Estamos na casa de Nossa Senhora Isto é sinal de confiança em Deus Por isso nós queremos ficar em pé Darmos início a nossa celebração Cantando a uma só luz Ó Pai, somos nós o povo eleito Que Cristo veio reunir todos Ó Pai, somos nós o povo eleito Que Cristo veio reunir Ó Pai, somos nós o povo eleito Que Cristo veio reunir Que Cristo veio reunir Pra ser igreja missionária 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 Que Cristo veio reunir Preside a nossa eucaristia Preside a nossa eucaristia Nós acolhemos Nós acolhemos a todos os devotos Da padronilha do Brasil Com uma salva de palmas Bem bonita Sinal de acolhida Bom dia pra vocês Bom dia Gente, hoje é segunda-feira Era dia de você estar trabalhando Em casa O que é que vocês estão fazendo Na casa da mãe Numa segunda-feira Você pode dizer assim É bom estar Onde a mãe está É bom estar Onde a mãe está Onde a mãe está Eu quero estar Você É bom estar Onde a mãe está Onde a mãe está Eu quero estar A mãe fica sempre contente A visita pode ser no domingo Na segunda, na terça Ela fica feliz Ela é sempre a intercessora Da graça do seu filho Para cada um de vocês Para a sua família E também Essa mãe que serena As dores que a gente tem No coração Perda de parentes queridos Mas principalmente Quando celebramos a vida Eu estava entrando aqui Eu acho que o nome da senhora Era Neide Queria agradecer a Deus Não é mesmo? Põe o nome dela aqui Tem uma outra Selene Se não me engano O nome é assim Vieram lá do Ceará Deus que abençoe Esse pessoal E ontem Perdi uma grande amiga Partiu para a casa do pai Repentinamente Eu coloco O nome dela Para que seja acolhida Por Nossa Senhora Era que era tão devota A dona Nelma Antônia Pinto Da Costa Que de Aparecida Deus console O seu marido Seus filhos E ela seja recebida Na casa do pai E nessa intenção Colocamos tudo aquilo Que você traz No seu coração Iniciando a nossa Santa Missa Em nome Do pai Do filho Do Espírito Santo Amém Que o amor imenso De Deus pai Que a graça De Jesus Redentor Que a luz A paz Do Divino Espírito Santo E a intercessão Da mãe aparecida Estejam Com vocês Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Deus nos reuniu No amor de Cristo E a gente tem que Renovar O tempo todo Este amor Arrancando Do nosso coração Talvez não haja Nenhum ódio No seu coração Mas sempre existe Um pouco de desamor Ou seja A gente não dá Amor suficiente A quem a gente Deveria dar É o nosso desamor E a gente pede A nossa senhora Que interceda Para que haja sempre Mais amor Em nosso coração Amor que perdoa Amor que assume A vida Mesmo com as suas provações Amor que sempre louva E agradece a Deus Pelos momentos bons Alegres Pelos momentos difíceis Também da vida Peçamos que Deus Purifica o nosso coração De qualquer falta De amor Que tivemos Ao longo Desses dias passados Senhor que vieste salvar Os corações arrependidos Biedade 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 Piedade de nós Piedade Biedade 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 De nós O Deus O Deus de infinita misericórdia Tenha compaixão De todos nós Perdoe nossos pecados Converta os nossos corações Cure as nossas enfermidades Que Ele nos conduza A vida eterna Amém Oremos Deus Nosso Pai Tornai-nos dispostos A obedecer sempre A vossa santa vontade A vos servir de todo o coração É o que vos pedimos Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus E convosco vive reina Na unidade do Espírito Santo Por todos os séculos dos séculos Amém Liturgia da Palavra Ouvir o que o Senhor nos fala Atentamente Abramos o nosso coração Nossos ouvidos Para acolher A Palavra de Deus Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios Irmãos Vós estáveis mortos Por causa de vossas faltas e pecados Nos quais viviais outrora Quando seguiais o Deus deste mundo O Príncipe que reina entre o céu e a terra O Espírito que age agora entre os rebeldes Nós éramos deste número Todos nós Outrora nos abandonávamos as paixões da carne Satisfazíamos os seus desejos Seguíamos os seus caprichos E éramos por natureza E éramos por natureza Como os demais Filhos da ira Mas Deus é rico em misericórdia Por causa do grande amor Assim Pela bondade que nos demonstrou em Jesus Cristo Deus quis mostrar Através dos séculos futuros A incomparável riqueza A incomparável riqueza da sua graça As palavras boas Que Deus preparou de antemão Para que nós as praticássemos Palavra do Senhor Graças a Deus O Senhor mesmo nos fez E somos seus Todos O Senhor mesmo nos fez E somos seus Aclamai o Senhor A terra inteira Servia ao Senhor Servia ao Senhor com alegria E de a Ele cantando jubilosos O Senhor mesmo nos fez E somos seus Sabei que o Senhor Só Ele é Deus Ele mesmo nos fez E somos seus Nós somos Seu povo E seu rebanho O Senhor mesmo nos fez E somos E somos seus Entrai por suas portas Sua bondade Sua bondade Perdura para sempre Seu amor é fiel Eternamente O Senhor mesmo nos fez E somos E somos seus Aleluia 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 Cantemos Aleluia 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 Graças eu te dou Eu te louvo Te louvo Te louvo meu Senhor Pois entre os pequeninos Tua palavra é luz Sábios e entendidos Seguem seus caminhos Mas os pequeninos Sua mão conduz Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém no meio da multidão disse a Jesus, Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu, Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes, Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita? Então resolveu, já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então, poderei dizer a mim mesmo, meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse, Louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste, assim acontece com quem a junta tesouros para si mesmo. Mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nossa salva de palmas, a palavra de Deus. No coração da mãe é onde eu quero estar. No coração da mãe, no coração da mãe, é onde eu quero estar, é onde eu quero estar. Querido Diácono, Marcos, querido irmão André, ministros, querida família, queridas crianças, pais, todos vocês que aqui estão. Eu estava brincando com vocês no início, mas é curioso como aqui na casa da mãe, todo dia, de segunda a segunda, é sempre domingo. Você chegou aqui, o dia vira domingo. É dia de agradecer, dia de louvar, dia de suplicar a intercessão da mãe, né? E é tão bonito a gente perceber que nunca celebramos a Santa Missa para meia dúzia de pessoas. Há sempre alguns milhares de pessoas aqui dentro. E sempre é importante a gente perceber que antes de eu abrir a boca para receber o corpo e o sangue de Jesus, a presença de Jesus ressuscitado, é importante que eu abra, não somente as minhas orelhas, os meus ouvidos, mas abra principalmente o meu coração para a palavra de Deus. Eu só tenho o direito de comungar o corpo e o sangue de Cristo, na medida que eu aceito a palavra de Jesus, na medida que eu digo como Nossa Senhora, faça-se em mim segundo a Tua palavra. Porque sem a palavra de Jesus, a gente muitas vezes faz uma comunhão, perdão da palavra, inútil. Não nos enriquece, não nos enche de vida. E qual é a palavra de Deus para hoje? São Paulo escreveu uma carta à comunidade de Éfeso e lembrou uma verdade muito séria para nós. Nós todos somos filhos e filhas da misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. Não somos muçulmanos, não somos budistas, não somos pagãos e não é por nosso mérito. Não somos ateus, é pela misericórdia de Deus que nos alcançou. E para muitos de nós nos alcançou ainda, logo depois de termos nascido. Lá veio Deus nos tomar nos braços para dizer, você é meu filho, você é minha filha. Essa misericórdia de Deus é importante para nós, para que não haja nenhuma presunção no coração da gente. Eu tenho mais merecimento, eu sou mais santo, sou mais isso. Piada, engano, ilusão. É a misericórdia do Pai que nos faz ser o que somos. E é tão importante que nessa misericórdia do Pai, eu perceba que tudo isso nos veio através do Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Verbo divino que se encarnou, se fez um de nós, ofereceu a sua vida, nos ensinou os verdadeiros valores que podem fazer a nossa vida ser eterna. E tudo que nós podemos pedir a Deus, está exatamente nesse binômio. Fé e graça, graça e fé. Fé, porque eu posso dizer, eu creio em Deus Pai. Eu creio em nosso Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus e meu Salvador. Eu creio no Divino Espírito Santo, que pode enriquecer a pobreza do meu espírito humano. E me enriquecendo por dentro de sabedoria, de luz, principalmente de amor. Eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Fé, mas é importante a graça. Que adianta eu dizer, eu creio, se eu não vivo na graça, na amizade, na união com Jesus. E às vezes há muito católico que vive dizendo que acredita, mas não busca viver na graça, na amizade, na união. É essa graça que limpa a gente das limitações que nós temos, dos pecados que cometemos, dos erros. Nenhum de vocês é imaculado, nem eu, nem ninguém, só Maria Santíssima. Nós somos maculados, nós somos manchados. E daí essa humildade de buscar a graça. Eu creio, mas eu quero viver na graça. Não esqueça, a balança da nossa vida está aqui entre a fé e a graça, a graça e a fé. A graça sem a fé tem uma perna só e aleijada. A fé sem a graça vai se tornar inútil para a minha salvação. Eu tenho que ter a fé, mas eu tenho que buscar viver na graça, na amizade, no amor. Que muitas vezes me vem através do perdão. O perdão que Deus me dá e o perdão que eu dou àqueles que me ofenderam. Aí que eu vivo na graça de Jesus. Aquele que deu a sua vida porque nos amou, nos perdoou e nos oferece o seu Espírito. Essa carta de São Paulo à comunidade de Éfeso vale muito para nós. Guarde no seu coração e pergunte, eu estou vivendo na fé e na graça de Deus? Eu tenho muita fé em Nossa Senhora, eu tenho fé em São Mimidito, eu tenho fé... Busque viver na graça. E essa fé é como uma vela que se acende. E ilumina você, ilumina ao redor de você. Senão essa fé é como uma vela apagada. Nem me ilumina, nem ilumina os outros, nem a minha família. E aqui vem um problema muito sério que está no Evangelho de hoje, minha gente. A questão que se colocava para Jesus. Lá veio um cidadão, não é mesmo? E pedia a Jesus, ô senhor, o seguinte, está uma brigaiada lá em casa por causa da herança. Eu queria que o senhor ajudasse a resolver essa situação. Uma das piores desgraças do mundo é essa tal de herança. Tem gente que briga até por uma panela velha. Jesus imediatamente falou, eu não vim para perder tempo com isso. Não vim para isso. E aí nosso senhor fala uma coisa que eu queria que vocês gravassem na memória de vocês. De que adianta você ser rico de bens, se você não é rico de Deus? Se Deus não está em você, você é o pior miserável que existe sobre a face da terra. Ser rico de Deus, guarde isso no seu coração. Eu quero ser rico de Deus. Se eu for rico de Deus, o resto eu me arranjo. Eu dou um jeito. Mas eu não quero ser pobre de Deus e viver lutando para acumular coisas nesse mundo. Viver, gastar a vida inteira, não para viver com dignidade, mas para acumular sempre mais. Esta palavra de Jesus é muito séria, porque desde o tempo dele até o nosso tempo, ainda o espírito humano vive de ambição. Ambição, ganância, inveja de quem consegue, louco para ganhar na loteria. E não passa pela ideia da gente, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não, eu quero ter o pão nosso de cada dia, de amanhã, depois da manhã, do ano que vem. Não passa pela ideia da gente que se eu tenho dois pães, eu posso dar um a quem não tem nada. Eu quero acumular. É essa a maldição que pesa sobre a humanidade, gente. Pense um pouquinho. A maior parte da humanidade, trabalhadores, trabalhadoras, muitos não ganham o suficiente para viver uma vida tranquila. Ter uma moradia, ter o pão nosso de cada dia, o alimento de cada dia, ter o medicamento que precisa. As necessidades básicas do ser humano não estão à disposição de todos aqueles que nascem na nossa geração. Mas, tem uma turma que tem tudo e para jogar fora. Empresas, organizações, pessoas, países. E nós achamos que é normal dizer que tem um país de primeiro mundo, um país de terceiro mundo, tem um mundo lá na África morrendo de fome, outros morrendo. Enquanto se gastam milhões, milhões e milhões para uma indústria das armas, para tirar a vida, para matar, para jogar bomba. Tem gente felicíssima com as guerras dolorosas, cruéis que estão acontecendo no Oriente Médio, na Ucrânia e em outras partes do mundo. Maldito dinheiro, maldita ganância, e essa ganância está perto, está dentro de nós, está na nossa sociedade. É um verdadeiro vírus que facilmente penetra em nós. Pergunte se você já não sentiu inveja, pergunte se você já não viu, nossa, mas por que ganhou e eu não ganhei? É tão bom quando a gente sabe ser grato por aquilo que com o meu suor, o meu trabalho, o meu esforço, o meu estudo, eu consegui. Não para acumular, é para dividir com minha família, é para dividir com quem precisa. Quem reparte, não acumula jamais. Quem reparte, nunca terá que pedir a Jesus, eu quero ver a parte da herança que me toca. Porque a herança de quem sabe ser fraterno, sabe ser humano, essa herança vai ser dada por Deus. E Jesus coloca para você então, essa palavra importante do dia de hoje, principalmente com essa parábola desse cidadão que plantou, fez uma colheita, não sei se era de soja, do que que era, milhões, milhões de toneladas de soja talvez, né? E falou, e criou celeiros, e colocou tudo, e naquela noite ele morreu. De que adiantou? Aí Jesus fala, seja rico de Deus, e não rico somente para você mesmo, para a sua ganância, para o seu sucesso, para o seu nome. Seja rico de Deus. Coloque no seu coração então, essas duas frasezinhas da palavra de Deus, e você ao comungar, você pede, Jesus, eu quero que isso se cumpra na minha vida. Primeiro, eu quero que em mim exista fé, eu mantenha a minha fé de cristão e de católico, mas eu quero viver na graça de Jesus, na amizade de Jesus. Fé e graça, graça e fé. E depois, essa outra frase que nos vem do Evangelho, eu quero ser rico primeiramente para Deus. Eu quero ser rico de Deus, eu quero ser rico de Deus na minha vida, da presença de Deus. E se por acaso Deus me favorecer, eu vou ser daqueles cristãos que sabem partilhar, e não somente acumular. Aí sim você tem a bênção de Nossa Senhora, essa Mãe querida, aí você pode dizer assim, eu vivo na misericórdia de Deus. E essa misericórdia, um dia me dará também a vida eterna. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Coloquemos-nos todos em pé, para que possamos fazer as nossas preces, para que a Palavra de Deus, ela se realize em nossas vidas. Bendigamos ao Senhor nosso Deus, que em sua bondade, escuta os desejos dos simples, dos humildes, daqueles que são ricos de Deus, Dizendo assim, Senhor, dai-nos vossa misericórdia. Senhor, dai-nos vossa misericórdia. Santificai aqueles que se dedicam ao serviço dos pobres, dos marginalizados e sofredores. Senhor, dai-nos vossa misericórdia. Libertai os oprimidos, para que possam experimentar a alegria e a paz, que nos vem de vosso amor sem fim. Senhor, dai-nos vossa misericórdia. Dai-nos a força de vossa graça, de que tanto necessitamos nas horas mais difíceis e exigentes. Senhor, dai-nos vossa misericórdia. Abençoai, Senhor, todos os romeiros e romeiras aqui presentes, todas as famílias, as crianças, os idosos. Abençoai aqueles que nos seguem através dos meios sociais de comunicação, para que possamos, por intercessão de Maria Santíssima, receber a bênção da vossa misericórdia para a nossa vida. Nós vos pedimos. Senhor, dai-nos vossa misericórdia. Senhor Deus e nosso Pai, que a verdade de vosso Filho Jesus, ajude-nos a caminhar com mais fervor no caminho de vosso reino. É o que vos pedimos, por Cristo, vosso Filho e Redentor nosso. Amém. Amém. Liturgia, Eucarística, partilhar e agradecer. É o momento do nosso ofertório. Você que está aqui no santuário, deseja fazer a sua oferta, basta se aproximar dos cofres espalhados ao longo dos corredores, pelo santuário, E aí depositar o seu ofertório Desde já, nosso muito obrigado pela sua generosidade E cuidado para com a casa de Nossa Senhora Que Deus o abençoe ricamente E você que está em casa, nos acompanha Faça parte da família dos devotos Juntos, cantemos enquanto ofertamos Número 17 Muitos grãos de trigo Se tornaram pão Hoje são teu corpo Ceia e comunhão Muitos grãos de trigo Se tornaram pão Toma, Senhor, nossa vida em ação Para mudá-la em fruto e missão Toma, Senhor, nossa vida em ação Para mudá-la em missão Muitos cachos de uva Se tornaram vinho Hoje são teu sangue Força no caminho Muitos cachos de uva Se tornaram vinho Se tornaram vinho Cantemos Toma, Senhor, nossa vida em ação Para mudá-la em fruto e missão Toma, Senhor, nossa vida em ação Para mudá-la em missão Irmãos e irmãs Para que nossas oferendas Nossa Romaria Nosso sacrifício Sejam aceitos Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem E de toda a sua Santa Igreja Aceitai, Senhor, na vossa infinita bondade As oferendas que vos apresentamos Para que possamos, com liberdade de coração Servir ao vosso altar E a vossa graça nos purifique E nos renovem através deste sacramento Da Santa Eucaristia Por Cristo nosso Senhor Amém Tomemos a oração eucarística número 5 E que o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Temos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação É justo e nos faz todos ser mais santos Louvar-vos a vós, ó Pai No mundo inteiro, de dia e de noite Agradecendo com Cristo Vosso Filho, nosso irmão É Ele o nosso sacerdote verdadeiro Sempre se oferece por nós todos Mandando que façamos a mesma coisa Que Ele fez naquela ceia derradeira É por isso que aqui estamos reunidos Na casa da Mãe, Senhora Aparecida Louvando e agradecendo com alegria Juntando a nossa voz A voz dos anjos A voz dos santos todos Para cantar com alegria Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam Vossa glória Osana nas alturas Bendito o que vem Em nome do Senhor Osana nas alturas Ó Pai Vós que sempre quiseste ficar muito perto de nós Vivendo conosco no Cristo Falando conosco por Ele Mandai O vosso Espírito Santo Afim de que as nossas ofertas Se mudem no corpo e no sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Mandai O vosso Espírito Santo E na noite em que ia ser entregue Ceando com os seus apóstolos Jesus Jesus tomou o pão em suas mãos Olhou para o céu E vos deu graças Partiu o pão E o entregou A seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo No fim da ceia Tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o entregou A seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue da nova E eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Tudo isto É mistério Da fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos A vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Recordando Oh Pai Neste momento A paixão de Jesus Nosso Senhor Sua ressurreição E ascensão Nós queremos A vós oferecer Este pão Que nos alimenta Que dá vida Este vinho Que nos salva E dá coragem Recebei Oh Senhor A nossa oferta E quando recebermos Pão e vinho O corpo e sangue Dele oferecidos O Espírito Santo Nos una Num só corpo Para sermos Um só povo Em seu amor O Espírito Nos una Num só corpo E protegei A vossa igreja Povo de Deus Que caminha Nas estradas Do mundo Rumo ao céu Cada dia Renovando A esperança De chegar Junto a vós Na vossa paz Caminhamos Na estrada De Jesus Dai ao vosso servo Nosso Papa Francisco Ser bem firme Na fé Na caridade A Dom Orlando Que é bispo Desta igreja Aos bispos Das nossas dioceses Muita luz Para guiarem bem O vosso povo Lembrai-vos Oh Pai Da vossa igreja E nós esperamos Entrar Na vida eterna Com Maria Mãe de Deus E da igreja Senhora Aparecida Com os apóstolos Com todos aqueles Que nesta vida Souberam Amar Cristo E seus irmãos Esperamos Entrar Na vida eterna E abri as portas Se apaga E a todos nós Aqui reunidos Na casa da mãe Nós somos Povo santo E pecador Dai-nos A fé E a graça De participar Do vosso reino Que também Que também é nosso Erguendo as suas mãos Para o cálice Para a hoxa consagrada Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém 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 A nossa fé É sempre iluminada Esclarecida pela palavra de Deus Pelo Santo Evangelho E a força de que necessitamos Para viver na graça Na união com Jesus Nos vem pela Santa Eucaristia Rezemos então com toda confiança Como povo de Deus Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos Pai Santo de todos os males Dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado Protegidos de todos os perigos Enquanto aguardamos a feliz esperança E a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo Vosso é o reino O poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Digamos juntos Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dai-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai E o Espírito Santo Amém E que a paz de Jesus ressuscitado Esteja sempre com vocês O amor de Cristo nos uniu Quem desejar pode se cumprimentar Aqui na casa da mãe Desejar a paz uns aos outros Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Dai-nos a paz Tende piedade de nós Dai-nos a paz Senhor A vossa paz Eis diante de nós Aquele que pode nos tornar Ricos de Deus É o Cordeiro de Deus Que tira de nós O pecado do mundo Senhor Eu não sou digno De que entreis em minha morada Mas usei uma palavra E serei salvo Porque o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Nos guardem para a vida eterna Amém É o momento da nossa comunhão Você que está no santuário For comungar Aproxime-se dos ministros Ao longo dos corredores Comungue a frente do ministro Em seguida Dê lugar a seu irmão Para que também ele possa comungar Você que está em casa Nos acompanhe nessa transmissão Faça a comunhão espiritual Juntos cantemos Número 26 Esta é a ceia do Pai Vim de todos Tomai O alimento Eterno Hoje desejo saciar Vossa fome de paz Acolher Acolher No coração Aonde iremos nós? Aonde iremos nós? Tu tens palavras de vida e amor Aonde iremos nós? Somos todos teus Tu és o verdadeiro Santo de Deus Toda a verdade falei Feito o pão Eu deixei O meu corpo Na mesa Hoje desejo estar Outra vez entre vós Acolhei No coração Aonde iremos nós? Aonde iremos nós? Aonde iremos nós? Tu tens palavras de vida e amor Aonde iremos nós? Somos todos teus Tu és o verdadeiro Santo de Deus Graças e louvores sejam dados a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó Jesus manso e humilde de coração Fazei o nosso coração semelhante ao vosso Amém Com o presidente da nossa celebração A oração depois da comunhão Amém Colocamos o Senhor em vossas mãos Cada romeiro e cada romeira Pedimos Senhor Que estejamos atentos sempre Para viver Na vossa graça Sermos fiéis a fé Que recebemos em nosso batismo Somos todos filhos e filhas Da misericórdia infinita De vosso Deus e nosso Pai Por isso vos louvamos e agradecemos E renovamos diante da mãe aparecida O nosso desejo de ser um povo peregrino Que ajuda essa sociedade A buscar a justiça e a paz No nosso país E no mundo inteiro Que essa santa comunhão Seja a nossa força Seja a certeza De vivermos na amizade Na graça De vosso Filho bendito Jesus Oremos Concedem-nos Senhor Colher os frutos Da participação Na santa Eucaristia Para que auxiliados Pelos bens temporais Possamos conhecer As riquezas do vosso reino Por Cristo Nosso Senhor Amém Aqui no altar central Está a imagem de aparecida Voltando para ela O seu olhar Estenda Nossa Senhora A sua mão Vamos juntos Com devoção e fé Renovar a nossa Consagração Ó Maria Santíssima Pelos méritos De nosso Senhor Jesus Cristo Em que vossa querida Imagem de aparecida Espalhais inúmeros Benefícios Sobre todo o Brasil Eu embora indigno De pertencer Ao número De vossos filhos E filhas Mas seio de desejo De participar Dos benefícios De vossa misericórdia Prostrando A vossos pés Consagro-vos O meu entendimento Para que sempre Pense no amor Que mereceis Consagro-vos A minha língua Para que sempre Vos louve E propague A vossa devoção Consagro-vos O meu coração Para que Depois de Deus Vos ame Sobre todas as coisas Recebei-me Ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Deus nos Por mãe No ditoso Número de vossos Filhos e filhas Acolhei-me Debaixo De vossa Proteção Socorrei-me Em todas As minhas Necessidades Espirituais E temporais Sobretudo Na hora De minha morte Abençoe-me Ó celestial Corporadora E com vossa Poderosa Intercessão Fortalecei-me Em minha fraqueza Afim de que Servindo-vos Fielmente Nesta vida Possa louvar-vos Amar-vos E dar-vos Graças no céu Por toda Eternidade Assim seja Amar-vos Dá-nos a bênção Amar-vos Oh mãe querida Nossa senhora Aparecida Dá-nos a benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volte para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. E por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Nossa querida Mãe Padroeira, desça sobre vós a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e de paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Saudemos a Senhora Aparecida com nossas palmas. Palmas a Rainha Padroeira do Brasil. Palmas a Jesus Cristo, nosso Redentor e Salvador. Meu irmão, minha irmã, você que rezou conosco, está aqui no santuário. Depois do cântico final, a benção dos objetos de devoção e piedade. A você de casa, continue sintonizado no santuário, a casa de Nossa Senhora. Cantemos. Com o amor divino, guardo os peregrinos, nesta caminhada para o além. Dá-lhes companhia, pois também um dia, fostes peregrina de Belém. Ave Maria. Ave Maria. Amém